Concursos. Oferecimento VIP Cursos. Toda quarta a gente tem o nosso quadro concursos, agora com o professor Ismar Sampaio do VIP Cursos. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores da TV Cidade Verde. Olha, nós já vamos começar com uma pergunta de um dos nossos telespectadores concurseiros desses de plantão, que o senhor conhece muito, professor Ismar. Vamos ouvir a pergunta. Eu queria saber se tem previsão para sair o edital do concurso da Fundação de Saúde. Fundação Municipal de Saúde, a gente já andou até falando aqui, né, professor? Já. Esse concurso bem aguardado, né, fala-se em mil vagas, né, vai ser talvez o maior concurso que a prefeitura já realizou para substituir os terceirizados, devido ao acordo de ajuste de conduta com o Ministério do Trabalho, com a Procuradoria do Trabalho. Então, é bem esperado, mas o edital ainda não saiu, né, mas deve estar saindo. É, segundo o presidente Pedro Leopoldino, da Fundação Municipal de Saúde, ele informou que o concurso seria realizado até a semana passada, até sexta-feira. Infelizmente, houve um problema, a Câmara Municipal requereu mais informações a respeito desse número de vagas, e isso atrasou um pouco, mas a qualquer momento esse edital está saindo. Espera-se até essa semana estar saindo esse edital. Bom, ele tem um concurso da UESP, serão 400 vagas para os níveis médio e superior. Qual a expectativa para esse concurso, professor? Concurso? Da UESP? Bem, o concurso da UESP é em torno, né, mais ou menos de 250 vagas, né, serão 250 vagas para a área administrativa e 200 vagas para professor. Essa informação foi nos dada por pessoas realmente dentro do governo estadual que nos informaram que seria mais ou menos essa quantidade de vagas. A UESP que está vivendo esse momento difícil, mas que ainda tem condições de realizar o concurso, e precisa realizar o concurso público. Se não, ela para, né, porque, segundo essa pessoa também, nos diz que o edital sairá agora, no próximo mês, em junho, nos afirmou. Bom, e o INSS, nós temos uma pergunta aí do telespectador sobre esse concurso. Eu queria só uma informação, saber se o concurso do INSS vai sair mesmo esse ano. Sai esse ano, professor? Bem, graças a Deus, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ela autorizou já esse concurso para esse ano. Ela já informou que este ano esse concurso vai sair. Falta só ela sentar realmente para se reunir com o ministro do Ministério da Previdência, né, para que eles possam acertar mais detalhes de vagas, de data específica, mas também é um concurso iminente. Pode sair a qualquer momento. Assim como saiu o do Dataprev, que também é um órgão ligado ao Ministério da Previdência, então o INSS é iminente, pode sair a qualquer momento. Porque é também uma necessidade grande, né, professor? Carência imensa. Hoje são 10 mil, a carência de 10 mil funcionários, né, até o final do ano, mais 7 mil vão se aposentar. E dentro dos próximos 4 anos, metade dos 35 mil servidores vão se aposentar, foras que vão a óbito, que vão ser exonerados e etc. Tem uma pergunta aqui da Luísa, professor. Você tem alguma previsão do concurso do Estado na área administrativa? O concurso do governo do Estado pretende realizar algum concurso? Eu tenho essa informação? O governo do Estado, por exemplo, a UESP, né, tem esse grande concurso, né, e fala-se também no concurso do Estado, mas mais para o final do ano, que nós temos informação, mas para o final do ano, agora nesse momento não. Por enquanto não. Olha outra dica aí do professor Ismar, o edital que vai envolver mais de 50 municípios, é o concurso da PPM. São várias áreas. Esse edital ainda também não saiu, mas vai sair em breve. É, o presidente da PPM, Francisco Macedo, até comentou que sairia em fevereiro, né, mas devido a problemas burocráticos, ainda não saiu. Imagine que realizar um concurso com a prefeitura já é complicado. Imagine com 40 prefeituras juntas, então realmente acredito que seja uma coisa complicada. Mas ele fala em 2 mil vagas e que também, como de fevereiro para cá, já tem um bom tempo, acredito que saia também a qualquer momento. Bom, o concurso dos Correios já foi realizado, professor, inclusive, o gabarito já foi divulgado, né, essa semana? Isso, o gabarito foi divulgado ontem, né, saiu ontem o gabarito oficial, certo? E você tem, quem os candidatos, tem até sexta-feira, às 18 horas, para requerer junto a organizadora, que é o SESP, através do seu site, tentar anular alguma questão, caso você não concorde. E, se você quiser mais informações, você pode entrar no site do VipCursos, né, que é vipcursos.com.br, em que as questões estão comentadas. Então, você pode ver se a sua resposta bate com a nossa resposta e aí, então, tentar requerer um recurso para anular uma questão. Ok, professor, o concurso da Universidade Federal do Piauí, a universidade vai fazer concurso para contratar professor titular, não é professor substituto, é professor titular. Professor titular, são 36 vagas, distribuídas aí para três cargos lá dentro, que é auxiliar, professor adjunto, né, e professor adjunto 2. Bom, e aí, mais informações no site também da Universidade Federal do Piauí, no site do VipCursos também, você encontra informações sobre todos os concursos públicos que nós estamos falando aqui, lá existem links para organizadoras importantes. Antes, só para a gente encerrar, o Antônio Filho quer saber se tem alguma novidade sobre o concurso da Caixa Econômica Federal. O senhor acha que vai acontecer esse ano ainda? Caixa Econômica Federal, no momento, não, acredito que não. Mas para o final do ano, outubro, novembro, para que possam assumir no próximo ano, acredito que sim. Mas até agora ainda é só a expectativa. É, fala-se também do Banco do Nordeste, né, Banco do Nordeste pode sair ou editar a qualquer momento também, mas a previsão é o segundo semestre. O importante é você estar preparado, estar estudando constantemente para os concursos públicos, e você pode estudar no VipCursos, que tem aí turmas e horários específicos para você escolher. O telefone é o 3222 4046, você liga para mais informações, e também entra no site, vipcursospi.com.br, lá você tem o professor Ismar Sampaio e uma turma de professores capacitados para você ser aprovado no concurso público. Até a próxima quarta, né, professor? Até a próxima, Nath, e aproveitar para convidá-los para as nossas revisões, que acontecem aos domingos, né, de oito ao meio-dia, esta semana, com o concurso da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, muitas vagas, muitos Piauíes, desculpa, do Ceará não, de Brasília, de Secretaria de Saúde de Brasília, são 400 vagas só para enfermeiro, então, esta semana, este domingo, vai ter essa revisão, certo? E o concurso também do TJ, Tribunal de Justiça do Maranhão, certo? De oito ao meio-dia, a prova já é agora dia 29 desse mês, certo? Então, pode nos procurar que você vai adquirir bastante informações para ser aprovado nesses concursos. É na hora das revisões, porque os concursos aí estão próximos. Domingo, então, da oito ao meio-dia, lá no VipCursos. Obrigada, professor, até a próxima quarta, com o nosso quadro de concursos aqui no Notícia da Manhã. Nós vamos ao intervalo.